Vamo lá véi Nossa, tu tá parado ali véi? Não, fui embora Ué, tem algum maluco lá parado lá atrás Eita, foi tudo aqui Nossa, geral, foi direto Ah, me explodiram véi Mentira Ah, aquele bebê foi, quer ver? Com certeza não foi Sempre ele né véi Ih, eu tô com os íris aqui véi Ué, que bom Ê, eu tô com um carro que não é meu Que correto Nossa, bugou mano Que bugado Que cor que eu tô os íris? É, vermelho vinho Nossa, eu tô... é, o meu também é Que... 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 que tá acontecendo Ah, mas só skin sobe porque meu carro tá lendo tão Tinha esse Coziris no Nadão mesmo, ele tá mais rápido. E ele me abuzina diferente. Ih, eu tô Coziris mesmo, velho. Caraca, que da hora, velho. Deu um troca-troca ali. É mesmo, velho. Literalmente. Nossa, explodiram lá na frente. Eu tô em último, como assim? Eu tô em quarto. Ó, tô Coziris, né? Eu tô Coziris que nem é meu aqui, cara. Não entendi nada do que tá acontecendo. Mas quando explode os galões e mata todo mundo, acontece o troca-troca. É que todo mundo morde de uma vez, né? Sim. Quero saber quem tá com o meu carro. Também quero saber quem tá com o meu. Quem tá com o meu, tá se ferrando. Ih, mas tá duplicado. Tô vendo o cara com o carro igual. Ih, rapaz. Ah, a piruleta era aqui, eu não vi. Vugou em geral, então. Não. Droga. É só rampinha só. Tô do jeito. Não, tem mais rampa aqui, ó. Ah, não chegou. Tem um... Tem um World Ride aqui, ó. No prédio. Tô em último ainda, velho. Puta merda. Nossa, tava em primeiro, cara. Ah, se eu passasse o World Ride, hein. Ah, voltou. Ah, não. Nossa, outros íris azul agora, velho. O meu era um verdinho nesse aqui, velho. Nossa, eu peguei o... Mesmo os íris com o T-20 que eu tinha. Não tô entendendo nada, velho. Nossa, tá muito bugado isso aqui, velho. Cada vez que eu restauro, eu pego um carro diferente. Não, não adianta. Ah, errei o segundo Valorise. Eita, eita, eita. Não tô vendo nada. Ah... Dois. Ah... Nossa, eu tô errando a paredinha, velho. Pra tu ver como é que tá ruim aquele bagulho. Tipo, tá com o símbolo do comando do lado, sabe? É? Tipo... Eu não sei. Muito bugado. Como diz o David Jonas. Boca do menino. Sim. Que isso, velho? Ah, agora que eu vi lá em cima. Tem uma rampinha... Ah... Tem uma trap aqui, cara. Meu amor de Deus. Onde surgiu isso, mano? Olha essa câmera bugando, velho. Solda, velho. Ah, não vou conseguir não, velho. Não vou conseguir não. Não vou conseguir não. Não subiu. Carro de personalizado tá horrível. Isso aqui, né. Tô todo acelerante aqui, não vai. Olha isso, velho. Sobe, desgraça. Subiu. Tá no Walride ainda? Hã? Tá no Walride ainda? Tá no Wal-la-huac-bara Walride ainda? Tá no Wal-la-huac-bara Walride ainda. É, não sei falar isso, mano. Walride. Walride. Parou, cara. Não consegui subir no segundo ali. Você já passou? Não, o carro agora tá com sofrência pra subir no primeiro. É que parece que só tá a skin do Osiris, mas... Parece que é o T20. Não consegue ouvir o viewzinho do Turbo? Não. Ah, olha que bugado esse GTA, velho. O cara restaura na Corrida Fantasma e me bate. Em outros iris que eu tinha tinha o bagulho do Turbo, mas... Agora não tem mais. Osiris vim. Mano, meu carro não vai chegar lá, velho. Certeza. O portão do inferno. Portão do inferno. Não gostei desse carro. Segunda... Porque secundária é... É cromado, nada a ver. É. Eu também. Agora que eu tinha conseguido, meu... Então a gente tá comendo um carro, pra tecnicamente. É. Só que o meu T20, o meu T20. Que eu escolhi. Freia. É. Sobe, velho. Sobe. Sobe. Ah, passa um segundo. São só dois... São dois mesmo? Ô, senhor, amado. Não posso fazer uma live? Nossa, tá cheio de trash pra quê? Ah, é. Finalmente abriu o INC, mano. Termina essa porcaria. Tô em... Ah, série foi o INC? Ah, segura esse INC aí, ô. Bastido. Ah, o que que você tá falando aí, ô? Depende de carro dos outros. Mas nem assim, velho. Nem com o meu carro, né? Quase duvando aqui, ó. Agora dá pra duvar, velho. Dois segundos. Ó o... O vídeo.